Um assunto oportuno e muito importante, uma iniciativa que merece nosso respeito. Um projeto que quer ajudar mulheres a se protegerem da importunação sexual dentro dos ônibus e também nas ruas. E já tem envolvimento dos alunos de jornalismo da UFES. Eu vou conversar agora com a Eduarda Moreira, ela é estudante de jornalismo e participa desse projeto. Boa tarde, Eduarda. Seja bem-vinda, Verônica. Eduarda, a gente começa então entendendo como é que nasceu essa proposta. Você está inclusive com cartaz aí na mão, olha. Como é que nasceu essa proposta? Então, essa proposta, ela nasceu na disciplina de comunicação, Estado Democrático de Direito, Feminismo e Cidadania. Uma optativa da UFES no curso de jornalismo, que foi ministrada pela professora Patrícia Cardoso de Abril. Durante a disciplina, foi proposto para a gente uma ação de extensão. O objetivo era pegar as leituras que a gente fazia durante a sala de aula e ir além. E além da sala de aula, cumpriu o papel social do jornalismo, que é de fato muito importante. E aí, em uma das aulas, a aluna egressa Camila Borges apresentou para a gente o manual Elas nos Ônibus, que é um manual voltado para jornalistas sobre como abordar essa notícia no caso de assédio e de importunação. Quais são as principais diferenças? E aí, a gente pensou, por que não ir além do jornalista? Vamos aproveitar, então, que a gente tem uma entrevista com ela, viu, Duda? Vamos rodar aí, produção? A gente tem que anunciar, tem que dar nome correto para as coisas, até porque o cidadão comum não tem, às vezes, esse acesso ao direito, ao juridiquês, à linguagem jurídica. Então, é nossa função também deixar isso mais claro, deixar mais acessível, mais inteligível para o cidadão. E a gente reparou que estava tendo essa confusão. O assédio sexual, ele pressupõe uma superioridade hierárquica, que a gente fala, né? Então, por exemplo, um chefe e uma funcionária, um médico e paciente. E isso não acontece no caso da importunação. A importunação pode se dar entre desconhecidos, né? E aproveitando esse gancho, Eduarda, então, há uma diferença que muitas pessoas, às vezes, não têm consciência, né? Da questão da importunação sexual e do assédio sexual. Cita para a gente a diferença. Então, a principal diferença, como foi falado ali pela Camila, é o fator de superioridade hierárquica. Aí, no caso, esse é o assédio sexual, está mais ligado às questões corporativas. Exatamente. Como, por exemplo, um professor e um aluno, um médico, um paciente, um chefe, um funcionário. Tanto que não existe apenas o assédio sexual, existe o assédio moral, que a gente também vê, por exemplo, no meio corporativo. E o foco de vocês, no caso, com esse trabalho é conscientizar sobre a lei de importunação sexual. E aí, no caso, vocês já receberam muitos relatos de pessoas que passaram por essa situação. Porque a gente que é mulher, né? A gente tem lugar de fala de sobra, né? Sim. É algo, assim, comum. Por exemplo, somente até o mês de agosto, segundo os dados da CESP, nesse ano, foram 16 casos que ocorreram dentro dos ônibus. Isso na Grande Vitória, Duda? Na Grande Vitória. Assim, casos desde comentários obscenos, toques indesejados, sem o consentimento, expresso, encaradas. A mulher, ela percebe quando a pessoa, ela está encarando de forma obscena, sabe? Desconfortável. Isso vale na rua também, né, Eduarda? Principalmente perseguição, que é algo comum, porque às vezes é natural a mulher reagir. E aí, o cara reage de volta, o abusador reage de volta e isso é desconfortável. Essas fotos aí, olha, são as fotos já desse cartaz, né? Que são em parceria com a CEMOB e também com a GVBus, né? Que já estão espalhados aqui na Grande Vitória. Me fale um pouquinho da produção desse cartaz, Duda. Então, o cartaz, ele foi produzido por eu e mais oito alunos, que foi aquele grupo que está ali, aquela, um monte de gente bonita ali. Foi um cartaz completamente baseado no manual da Camila. Tem QR Code, né? E tem esse QR Code que dá acesso ao material interativo. Nesse material tem todas as informações sobre as principais diferenças e, principalmente nessa parte aí, que vocês estão vendo na tela, naquele ícone vermelho, se você clicar ali, vai aparecer, já vai direto para o 180. Você clica ali no momento e ele já vai discando. Tanto que tem a pergunta se você precisa de ajuda imediata. Se você precisar, acessando nosso QR Code, você clica ali e vai direto para o 180. Se não precisar, clica no ícone verde e você vai ter acesso a todo o material, as informações. E é importante a gente mencionar que esses casos de importunação sexual, normalmente, pelos dados aí, são com meninas, meninas muito jovens. Então, é importante que não reaja, que busque realmente fazer a denúncia, não é isso, Duda? Sim, e é muito importante porque a denúncia, ela gera registro. Às vezes a gente acha que, ah, não vai ser preso, não vai acontecer nada. Vai sim. A sua denúncia, ela vale muito, ela é muito importante. A gente percebeu durante a disciplina que não existe política pública sem dados. É muito importante a gente ter dados sobre o assunto, porque senão não vai haver ações, não tem como um governo de Estado, um governo em si, fazer qualquer ação para impedir baseado em falácia. A gente precisa desse registro, a gente precisa desse dado e esse dado só vai existir se você, mulher, que passa por essa situação, afirmar, fazer um BO, fazer a sua denúncia. Então, é muito importante porque unidas a gente consegue sim mudar. É isso aí, Eduarda Moreira hoje aqui com a gente. Obrigada, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho, tá bom, Duda? Continue, viu? É um prazer. Prazer todo nosso.